Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de review aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre a serra de bancada da Stanley, modelo SST1801. E vamos resumir o vídeo assim? Na minha opinião, é a melhor serra de bancada que se tem hoje no mercado abaixo dos R$ 2.000. Simples assim pela equação custo-benefício, avaliando, pesando os pontos positivos e negativos da serra. A partir de agora você vai acompanhar o review completo e você vai poder, ao final desse vídeo, tirar suas próprias conclusões a respeito dessa máquina. Vamos começar com uma visão geral do produto. A carcaça dele, aqui na parte de baixo, é de plástico. Os pés são de chapa dobrada, de metal. E a mesa e os acessórios são de alumínio. A proteção do disco ali, aquele insert que fica ao redor do disco de corte, é de metal também, não é de plástico. Numa das laterais a gente tem o cabo de energia com um enrola-fio, rodas para transporte. Você pode transportar a serra se ela não estiver nos pés, presa aos pés, como se fosse uma mala de rodinhas. Na outra lateral tem suporte para colocar um disco adicional de serra e também o empurra-pau. E na parte de trás nós temos, então, a saída de coleta de pó. E mais um suporte para colocar as chaves usadas para troca do disco. Aqui na parte da frente a gente tem um adesivo com as características, eu vou deixar isso aqui tudo na descrição do vídeo. Tem aqui o marcador de ângulo de inclinação da serra, botão de liga e desliga, aqui um dispositivo de proteção contra superaquecimento, a manivela para levantar e abaixar o disco e a trava que libera a inclinação do disco também. A chave liga e desliga aqui é interessante pelo seguinte, não é dois botões como normalmente vem nas máquinas elétricas. Você puxa ele para ligar e para desligar você simplesmente aperta ele de volta. E é muito macio para ligar e desligar a máquina. Então puxou, liga a máquina, empurrou de volta, desliga a máquina. E tem uma trava de segurança aqui, que é essa partezinha amarela aqui. Quando você remove isso aqui, é um botãozinho amarelo aqui, um insert amarelo, quando você remove isso, o botão para de funcionar, ele não liga mais a máquina. Então como uma forma de proteção aí de segurança, se você remover isso aqui, ninguém vai mexer na sua máquina. Quando você coloca então esse plugzinho de volta aqui, ele permite ligar e desligar a máquina novamente. Aqui o protetor contra superaquecimento, ele vai vir para fora em caso de superaquecimento, daí você tem que deixar a máquina esfriar, apertar ele de volta para conseguir ligar ela novamente. Aqui a manivela de elevação do disco, então para um lado você gira para elevar o disco, e para o outro você gira para abaixar o disco da serra, que por sinal é muito macio o sistema de elevação. Com um dedo só aqui você consegue elevar o disco, coisa que você não faz em nenhuma outra serra dessa categoria. Então com um dedo apenas aqui você faz a elevação, ou então abaixa o disco de corte. A trava aqui para a inclinação do disco também é um pouquinho diferente, então você puxa aqui, libera a inclinação do disco, você pode movimentar livremente, ou então pressionar aqui e usar a cremalheira para inclinar o disco, e a hora que ele estiver na posição que você quer, você empurra a trava de volta aqui. É tipo um quarto de volta, digamos assim, é um sistema de trava um pouquinho diferente. E aqui mais do lado direito a gente tem então o botão de trava, que permite a extensão da mesa, que permite abrir a extensão da mesa. Então quando ele está abaixado assim ele está travado, e quando você puxa você destrava para conseguir abrir a extensão da mesa. Então abriu a extensão da mesa, trava de novo, utiliza a serra, quando quiser mexer na extensão, puxa aqui, libera e assim por diante. Essa capa de proteção do disco aqui em cima, ponto positivo que ela é de metal, e tem só um parafuso para fixação. Então é dois encaixes, dois suportes na parte traseira, e um parafuso na parte da frente. Então é fácil de você remover para fazer uma manutenção, para trocar de disco, para fazer qualquer coisa que precisar, ou até mesmo trocar essa capa. Removendo ela, além de ter acesso à troca do disco da serra, caso seja necessário, você pode regular o cutelo ou faca separadora. Então ele tem duas posições, uma mais abaixada para você cortar encaixes, por exemplo, então ele fica abaixo da linha de corte da serra, e outra mais erguida, um pouquinho mais levantada, onde ele fica bem por cima do disco. Um outro acessório interessante que vem é essa proteção de acrílico. Apesar dele vir com todas as serras, na Stanley ele tem um sistema diferente, porque ele é de encaixe rápido, de engate rápido. Então você simplesmente encaixa ele ali na parte de cima, tem um parafuso com mola, um pino com mola, onde você consegue fazer o encaixe dele, ele fica 100% fixo, e na hora de remover você só aperta esse pino, remove ele também com muita facilidade. Então para você que quer uma camada adicional de proteção, ou quer usar coletor de pó no topo do disco, por exemplo, é fácil de você colocar e tirar esse suporte, quando precisa cortar algum encaixe, por exemplo. Agora falando da guia paralela, ela é toda construída em alumínio, toda de metal, e ela tem dupla fixação. Você prende ela no frontal da máquina, mas ela puxa um pino na parte traseira, então ela prende nas duas extremidades da serra, garantindo assim que ela fique realmente fixa, que ela não trabalhe durante a passagem da madeira pela serra, e garantindo também que ela deslize melhor, porque ela tem buchas de nylon em ambas as pontas, então ela desliza com muita suavidade, pelo fato dela ser apoiada em todo o comprimento dessa mesa. E agora o acessório que nenhuma fabricante de serra circular de bancada consegue acertar, o goniômetro. Ele sempre vem com folga nos slots, nos trilhos aqui, e não é diferente na Stanley. Ele tem folga, você consegue tirar essa folga facilmente, adicionando uma ou duas camadas de fita na lateral, porque é uma folga relativamente pequena. Só que tem um detalhe aqui sobre a Stanley que me deixou bastante chateado, porque eu acertei o goniômetro para um dos trilhos, ele ficou com folga zero no trilho, mas no outro trilho ele permaneceu com folga. Isso quer dizer o quê? Os trilhos da minha serra têm diferença de largura. O canal por onde passa o acessório tem largura diferente do lado direito e do lado esquerdo. Eu medi com um paquímetro, um deles tem 19,3 milímetros e outro 19,7, então quase meio milímetro de diferença de um trilho para o outro. O empurrapal que vem junto com a serra é de ABS, de plástico, assim como todas as outras serras que a gente tem no mercado hoje. Então não muda muito aqui, não tem nenhuma diferença em relação aos concorrentes aí da categoria da Stanley. Questão de pó, na parte de baixo da serra, ela tem uma capa integral de proteção, tem sim alguns furos por onde corre o trilho do sistema de elevação, por exemplo, onde tem a inclinação, mas é um sistema de coleta de pó minimamente decente, comparado com as outras serras da mesma categoria, é o melhor que a gente tem hoje no mercado, sem sombra de dúvidas, pela quantidade de local isolado que tem na parte de baixo da serra. Então ele tem uma capa muito grande que direciona todo o fluxo de saída do pó na saída do coletor. Então a grande parte da poeira, a maior parte da poeira vai ser direcionada para a saída do coletor de pó. O disco que vem na serra é um disco de 60 dentes, então os cortes são feitos com uma facilidade muito grande, até pelo fato do disco ser novo. Então eu testei aqui um eucalipto vermelho, que é uma madeira bem dura, cortou com facilidade, tanto no sentido longitudinal quanto transversal. Testei também com uma chapa de MDF, os cortes saíram limpos, mas como eu falei, o fato do disco ser novo também influencia muito nisso. A única coisa que incomoda bastante é o nível de ruído. É impossível você trabalhar nessa serra sem um protetor auricular. Bom, você pode acompanhar aí um aparato geral de tudo que a Stanley entrega, algumas características gerais, os acessórios, enfim. Agora eu vou listar aqui os três pontos mais positivos da serra e os três mais negativos. Daí você coloca na balança e depois você tira o seu veredito final. Primeiro ponto extremamente positivo, a guia paralela. Ela é robusta, ela é bem construída, toda de metal, de alumínio, com dupla fixação, tanto na parte frontal quanto traseira, rígida. Então não tem hoje no mercado uma serra abaixo dos R$ 2.000 que entregue uma guia paralela melhor do que a da Stanley. Ponto. Não tem. Não tem guia melhor que a dela no mercado hoje abaixo dos R$ 2.000. Segundo ponto positivo, sistema de elevação do disco. Com dois trilhos, com um carrinho que corre suave para cima e para baixo, apesar das engrenagens do sistema serem de plástico, aparentam ser de boa qualidade. Então, questão de durabilidade eu não posso falar agora porque eu não tenho a serra há tanto tempo assim. Mas é o melhor sistema de elevação que a gente tem nas serras abaixo dos R$ 2.000. Então, dois pontos que é impossível de você achar uma serra custando menos de R$ 2.000 que sejam batidos na Stanley. A guia paralela e o sistema de elevação não tem nenhuma serra da categoria dela que consegue entregar coisa melhor. E o terceiro ponto positivo é a extensão da mesa. Então, você abrindo a mesa, você vai ter 66 centímetros de corte, de largura de corte ali que você consegue tirar. Isso serve para qualquer robista. Você consegue fazer todos os seus projetos, pelo menos eu acho, com essa extensão de corte na guia lateral. E não tem, acho eu, outra serra da categoria que entregue mais do que isso. Tem a da Bosch que entrega algo semelhante, mas eu acho que é muito parecido. Não chega a ser uma grande vantagem de uma para a outra. Mas 66 centímetros de largura de corte é muito bom. Agora, vamos aos três pontos negativos. Acabei de citar a extensão da mesa e ela é também um ponto negativo. Já explico o porquê. Quando você abre aquela extensão, aqueles trilhos que correm ali para fazer a extensão da mesa, eles têm muita folga. Então, essa extensão sempre vai ficar abaixo do nível da mesa da serra. Isso pode tirar um pouco da precisão, dependendo da situação. Tem ajustes que dá para fazer. Eu já andei dando uma mexida aqui, consegui melhorar muito. Mas como ela vem de fábrica, ela tem muita folga e isso pode impactar na precisão dos cortes, dependendo aí do seu nível de trabalho. Outro ponto muito negativo, aquela placa de inserção ao redor do disco ali, ela tem alguns chanfros, alguns rebaixos que não fazem sentido nenhum. E ela fica abaixo do nível da mesa. Ela é mais baixa que a mesa. Então, isso tira a precisão dos cortes que você vai fazer, com toda certeza. Cortes pequenos você não vai conseguir fazer sem substituir essa peça. Não tem como. Ela é muito irregular. Ela tem alguns chanfros que não fazem sentido algum. E ela fica abaixo do nível da mesa. A questão do nível, você pode melhorar com alguns calços, mas aqueles chanfros ali é algo bizarro mesmo. Então, ponto negativo. Sem contar que a ranhura por onde o disco sobe é maior do que precisaria ser. Então, sobe de volta muita poeira quando você está com a serra ligada. E o terceiro ponto negativo, o goniômetro. Na verdade, os canais, as canaletas, por onde esse goniômetro passa. No meu caso, não sei se eu dei azar, ou se isso é um padrão Stanley, confere aí se você tem uma e comenta aqui. As canaletas, os trilhos, têm diferença de largura de um para o outro. No meu caso aqui, 0,4 milímetros. Isso é muita diferença. Então, eu vou ter que usinar um deles, vou ter que alargar um deles, até deixar os dois com o mesmo padrão, porque senão fica inviável de você usar o acessório em ambos os lados, ou até de construir gabaritos precisos para a sua serra. Então, uma mancada muito grande da Stanley nesse ponto. Não sei se foi a minha unidade, se isso é para todas elas, mas eu achei uma mancada muito grande, um ponto extremamente negativo, que realmente me deixou desapontado quando eu descobri esse detalhe aí. Bom, como eu já mencionei antes, eu acho que é o melhor custo-benefício que a gente tem no mercado. Analisando prós e contras, ela vale a pena e é, na minha opinião, a melhor escolha abaixo dos 2 mil reais hoje no mercado nacional. É claro que você não vai conseguir extrair 100% do potencial dela, contudo, padrão, como ela veio de fábrica. Apesar dela vir relativamente calibrada, você precisar, sim, fazer ajustes, mas nada muito exagerado, você vai precisar construir um ou outro gabarito, substituir alguma peça, principalmente aquela inserção ao redor do disco ali, para realmente conseguir fazer trabalhos com um nível de detalhe um pouquinho maior. Mas eu acho que vale a compra e você vai conseguir, como robista, estar bem servido no quesito serra de bancada. Se você quiser comprar uma, eu vou deixar um link aqui na descrição. Se quiser comprar pelo meu link, agradeço que vai estar ajudando no sustento da família. No mais, se você tiver a sua própria opinião, se você tiver pontos a serem adicionados ou ponderados sobre o que eu falei aqui, comenta e dentro da possibilidade, da minha disponibilidade também, a gente vai discutindo sobre o assunto e aumentando ainda mais a base de conhecimento sobre a Stanley 1801. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui e eu te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau.